A vendedora de uma loja no sul do estado americano da Flórida viveu momentos de pânico quando ficou frente a frente com um ladrão armado, mas ela convenceu o criminoso a desistir do roubo ao falar sobre Jesus Cristo. Nayara Gonçalves, de 20 anos, frequenta uma igreja evangélica e trabalha numa loja de telefones celulares. No fim de semana passado, a tentativa de roubo da loja foi registrada pelas câmeras de segurança. O homem pede o dinheiro na caixa registradora. Nayara diz que ele pode fazer o que quiser, mas antes, precisa falar um pouco sobre Jesus. Depois de cinco minutos de pregação, o homem diz que também é cristão e que detestava fazer o que estava fazendo, mas precisava de 300 dólares para não ser despejado. Nayara, então, alega que vai ter que repor o caixa porque ela é responsável pela loja. O assaltante, então, se sensibiliza, pede desculpas e desiste do roubo. E, ao sair da loja, revela para a vendedora que a arma que usava era de brinquedo. E, ao sair da loja, ela era de brinquedo.